Sério não, sério não Sério não, sério não, tem jogo, vai Eita, na fogueira Vai, ó, essa bola passa, vai, agora Bora, só Mas eu peguei mais um Eu vou mandar pra tua página, né Aí é pra tua página, né Porque na resenha não pode, porque a resenha é outra coisa, né Pra o cabali, cabali é matador Cabali que fez o gol ali é matador Sai de trás pra frente e fazer o gol Aí vai, recorpa o goleiro, pode? Ah, porque é só menino, só menino, né Vai, bombeirense, faz o teu Eita, na saída do goleiro pra fora Segundo dia hoje Mas o segundo dia com o coletivo, né Já pensou você jogando com o clube e atrás com o piauiense Pensou você jogando com o clube e atrás com o piauiense, que é um timaço Né Esse bem aqui é bom de bola, ó Esse bem aqui de camisa bege é bom de bola O palmeirense ali é bom de bola Aí praticamente a seleção brasileira, ó Tem um palmeirense, tem um flamenguista Tem um jogador do Barcelona ali Tem um corintiano O corintiano já foi pro gol Olha, ó Esse aí é bom de bola Parou É o Gabriel Tu ganha muito, tá vendo? Ganho Opa, pênalti Pênalti Vai dar pênalti Dá pênalti, Batata Dá pênalti O Batata vai marcar a posição da marca do pênalti Deixa eu pegar aqui nesse ângulo aqui É o palmeirense É o Dudu Com a camisa 10 Opa Olha, autorizado Rapaz, rapaz, tava com um grito de gol entelado na garganta Ainda chuta na trave